O senhor gozou bem no meio da minha... Por que dá pra eu ir pra cá? Eu me caguei Tem uma área secreta ali, velho Obrigado Ai, tinha bateria ali embaixo Vou pegar Ai, ai Que isso mano, deu gemidão Coitadinho Que isso não Defulto não Defulto não Defulto não Eu me caguei Eu estou me cagando É meio depressivo a caverna mesmo Que que eu pare O que que é pra eu gravar? O que que é pra eu gravar? Eita boa! Carcinha 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 Quanta bateria eu posso ter, velho Não, 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 acho que você já tá com bateria o suficiente Não acha? Tô jogando que nem um macaco Tô pegando bateria pra caralho Carcinha 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 sumiu 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 vai tomar no teu cu porra vai tomar no teu cu porra esse é um verdadeiro som de inferno você é pintos no meu você é pintos no meu você é pintos no meu zero pintos no meu zero pintos no meu zero pintos no meu zero pintos no meu estou me cagando carcinha carcinha eu estou me cagando ai caralho só deu uma tropeçada pinto 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 alguém em casa eita porra dar deus p давайте par tudo é O que que foi isso, velho? Eu tô pescando o pinto do naranja. Pinto! 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 Essa boneca aí é boa, mano! Meu Deus do céu! Ai, cara! Bua! Bua! Pinto! Eu me caguei! Perdê me caga. Alguns objetos podem ser empurrados, vão abrir uma porta ou uma camela. não gostei do jogo no mínimo não gostei não gostei oh mamã oh 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 mamã oh mamã ah tem que ter filha da puta estou em me caga vai descer aqui oh mamã oh mamã oh mamã da partida no gerador oh achar o gerador vai ser um problema oh 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 Eu não entrei nessa ca... Eu ouvi uns bagulho Deu medo Eu me caguei Tá grande bosta ter vindo pra cá, não tem nada Tem pra me esconder O Ronex desistiu de usar áudio cara Desistiu, ele já foi dormir de novo O que? Os mapas O que? Oi velha Você não vai me bater, né? Eu me caguei Ah, ela só sabia Descalma aí Maca Boiola Ai Carcinho Destuí-me Vai tomar no teu cu Porra Vai tomar no teu cu Porra Vai tomar no teu cu Porra Tá Já descobri que eu não posso invadir a casa dos outros É, gente É crime Eu tô morto aqui mano Oh 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 Carcinha Nossa Nossa Se eu morresse com isso ai vai tomar no meu cu Ah que susto O véia cagando Mata ela Mata ela Mata ela Matada Com que? You got a flash da câmera? Carcinha Carcinha você tenta dar caralho a itária dela não? carcinha FUDEAAAAAAA carcinha o que vai cair mas vai para o pú custo para tomar no teu fú e a 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 Ame, duoda, não me safe, você está me despeçando. Vamos tomar no seu corpo! Desdome, desdome e gritaca sim. Desdome e gritaca sim! Pinto, pinto! Carci tudo! Desdome e caga, desdome e caga! Desdome e caga! Ajaxin Carcinha 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 Cage Carcinha Nossa veell был Aí to tanquei Mano, mano, isso foi muito bom, cara. Carcinha.